Quem já se aventurou no empreendedorismo ou faz isso agora sabe o quanto é difícil destacar em um ambiente competitivo. Pensando nesse público, foi criado em Governador Valadares o projeto Mais MEI, iniciativa para ajudar os novos microempreendedores. E a reportagem está aqui. O número de microempreendedores individuais no Brasil tem crescido cada vez mais. Dados do mapa de empresas mostram que existem 13.489.017 meios no país. Segundo o analista do SEBRAE, Ademir Souza, em Governador Valadares, só este ano foram abertos aproximadamente 1.500. A instituição tem um papel importante neste processo, auxiliando na formalização do empreendimento. Nós orientamos antes da abertura do empreendimento, ajudamos no planejamento, além de fazer o registro aqui no próprio ponto de atendimento do SEBRAE. Já a formalização do negócio em si é uma vantagem porque esse empreendedor agora tem um negócio formalizado e pode emitir nota fiscal. A contribuição do INSS conta para a aposentadoria e tem todos os benefícios oriundos dessa legalização, dessa formalização. João Pedro tem uma empresa de limpeza de estofados. O empresário percebeu que havia muita demanda para este tipo de serviço e resolveu montar o próprio negócio. E tem dado certo. São mais de 30 clientes por mês. Eu venho da necessidade de achar pessoas para estar fazendo esse tipo de higienização. A gente que está no comércio, no ramo automotivo, a gente via que para estar fazendo as higienizações do carro, procurava, não achava, ou tinha um serviço que não era de qualidade. Na área tem mais ou menos uns 30 clientes ao mês, entendeu? Porque depende um pouco do carro, se o estado do estofado está muito sujo, ou se a gente demora mais ou menos de 5 a 6 horas para higienizar um estofado. Tem dado certo. O pessoal tem gostado bastante do serviço. Para Pedro, uma das maiores dificuldades é o marketing digital, promover a empresa. Por isso, ele decidiu se inscrever no projeto Mais MEI. O objetivo principal é desenvolver novas habilidades e competências. Espero sair pronto, né? Ter mais habilidades nessas áreas que a gente vê que falta, né? Espero que assim que a gente finalizar o curso, a gente já esteja apto para fazer outras coisas, entendeu? Até nas áreas pessoais mesmo. Com tantos microempreendedores no mercado, surgiu em Governador Valadares o projeto Mais MEI. O objetivo é capacitar os micro e pequenos empreendedores. Várias atividades serão desenvolvidas durante o curso, que terá início em janeiro. As atividades serão voltadas exatamente para treinamento, capacitação, formação, preparo dos MEIs para lidar com uma gestão mais profissional. Então, a gente está programando oficinas, está programando workshops, relatos de experiência, roda de conversa, troca de saberes, na verdade, né? A ideia não é só você levar, transferir o conhecimento da universidade para a população, não. Mas também fazer um caminho inverso no sentido de também absorver conhecimento popular, conhecimento empírico, baseado na experiência deles, para poder construir o conhecimento de forma mais própria para a realidade dos MEIs. Quem desejar participar gratuitamente do projeto Mais MEI pode se inscrever até dia 22 de novembro. Basta escanear o QR Code da tela. Preencha os dados para se cadastrar no processo seletivo. Há um limite para inscritos, então é bom o pessoal se preparar e já antecipar de imediato a sua inscrição, se quiser realmente participar do projeto. E nós teremos, no início de dezembro, uma triagem do pessoal que se inscreveu. E depois dessa triagem nós teremos uma seleção e recrutamento daqueles que a gente entende que tem mais condição de se engajar na proposta metodológica do projeto, para que eles desenvolvam as atividades com entusiasmo, com motivação. Toda orientação é bem-vinda, o treinamento é muito bom para prosperar, ajudar a alcançar os limites do mercado, do sucesso.